Bem pessoal, aqui a gente tem um Toshiba Core i5, eu vou mostrar a configuração para vocês. Então vamos lá, primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a foto aqui, a fonte aqui e testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então vamos lá para o vídeo. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é o Intel Core i5-M560, primeira geração, 2.67, 4GB de memória DDR3, sistema 64-bits. Ele tem um HD de 500GB com gravador de DVD. Todos os drives estão instalados. O gerenciador tudo funcionando normal. Além do idioma português tem mais 3 idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Aqui está a bateria dele. Tem o Wi-Fi. E agora vamos testar a internet. Deixa eu arrumar a resolução. Então vamos lá. Uma vez na Twitter, eu ouvi... Um time no Twitter, eu ouvi... Agora vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. Deixa eu até aumentar o brilho. O aparelho, na parte interna dele, não tem nenhum detalhe para estar mostrando. Então, está bem conservado, tudo testado, tudo funcionando. Na parte externa do aparelho, também. Está bem conservado, não tem risco, não tem nada. Se tiver marca de uso, mas como vocês estão vendo, aqui a gente tem entrada da fonte, gravador de DVD, USB 2.0, fone de ouvido, leitor de cartão de memória. Aqui, USB 2.0, entrada SATA, saída HDMI, entrada de cabo de rede e saída VGA. Aqui está a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, não entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha no meu canal. Se estiver no Facebook, basta clicar na barra pesquisa aí em cima, escreve notebook, vai aparecer vários notebooks. O meu diferencial é dois, todos que tiver com o tema do Shurek, é os meus aparelhos. E o outro diferencial é o preço. Pode comparar, não tem igual. Já no YouTube, eu vou deixar o link, basta clicar no link, já vai direto para o meu canal. Se inscreva no canal, assim que eu publicar vídeos novos, você será avisado. Obrigado por enquanto e até a próxima.